Opa, fala pessoal, aqui quem fala o KS, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, meu parceiro, executores atualizados. Vai ter aí Fluxus, Delta, executores Light. Vai ter muitos executores que estão atualizados na última update do Roblox. Então tá pegando certinho aí, rapaziada. Descendo aí nos comentários fixados na minha página, vai ter os scripts também. Vai ter scripts aí de King Legacy, Broke Heavy e provavelmente o jogo que você também joga, provavelmente vai ter script lá também, beleza? Mas caso não tenha, comenta aí que eu posso tá colocando lá, achando os melhores scripts para o seu jogo. E se tu precisar ajuda, rapaziada, com o tutorial de como baixar e usar script, tem aí na minha página, beleza? Só você conferir lá. E com esse script que eu trago pra vocês de Bloxfruits, rapaziada, você vai tá conseguindo pegar sua CDK, sua raça V4. Vai tá conseguindo pegar seu level máximo em menos de 6 horas. Enfim, rapaziada, realmente tá bem otimizado, beleza? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tá comentando. Vou tá deixando executor pra você tá utilizando no emulador, caso você também use a IPC, beleza? E é isso, rapaziada. Até uma próxima.